Tá rindo né moleque, porque eu comprei uma Ipanema amassada né, então escuta essa Comprei uma Ipanema e ela é toda amassada Eu fiz a lataria com bem pouquinha massa, agora é minha Ipanema e ela é de esculachar Eu fiz a lataria e foi com o Dadá, o Dadá é meu vizinho e ele é o meu parceiro Ele fez a lataria e cobrou pouco dinheiro, eu não tava satisfeito por causa do meu motor Ele tava batendo barulho, tava um horror, coloquei no Tarumã pra ver o que acontecia Meu motor ficou pior, eu não sabia o que fazia, fui falar com o Davila Ele é o meu amigo, ele abriu o capô e quase enlouqueceu comigo Vou abrir esse motor, olha eu vou te dizer, vou tirar o cabeçote pra cor Começar a fazer, vou trocar os pistão, vou trocar os anel, vou trocar os mancal Motor vai ficar animal Quem fez minha Ipanema foi o Davi e o Dadá Meu motor foi o Davi e a lataria, o Dadá Quem fez minha Ipanema foi o Davi e a lataria, o Dadá Quem fez minha Ipanema foi o Davi e a lataria, o Dadá Quem fez minha Ipanema foi o Davi e a lataria, o Dadá É moleque, tu riu da minha Ipanema Agora ela tá de esculachar Não acabou não Vai ter que enfrentar o meu motor Se liga nessa Quem fez o meu motor Foi Davila e ele é bom, ele é o cara Ele sabe o que faz, tu vai ter que me enfrentar Olha eu vou te dizer, vou arrancar nota frente até amanhecer Vou botar a primeira, posso até fritar Mas quando eu botar a segunda, tu não vai me buscar Se eu botar a terceira, eu vou te esculachar Não adianta vir chorar, não adianta reclamar Não adianta vir dizer, hum, que não valeu Nós tamo no Tarumã e todo mundo enlouqueceu Piloto que é piloto, admite que perdeu Não ficar fazendo sanha pra dizer que não valeu Quem fez minha Ipanema foi o Davi e o Dadá Meu motor foi o Davi e o Dadá Quem fez minha Ipanema foi o Davi e o Dadá Agradeço muito ao Davi e o Davi e o Amigo e o Amigo e o Vizinho Por realizarem o meu sonho Fiquem em paz Abraço e até mais